Concedo a palavra à primeira oradora do grande expediente, a ilustre deputada Manuela Dávila, PC do BR Rio Grande do Sul. Sua excelência põe de 25 minutos na tribuna. Obrigada. Sr. Presidente, deputado Inocêncio, senhoras deputadas, senhores deputados, uso essa tribuna na tarde de hoje, na véspera de meu aniversário de 30 anos, para fazer uma espécie de balanço sobre minha atividade parlamentar. Esses momentos são momentos que, comumente, dedicamos a refletir sobre as nossas próprias vidas. Mas, em função de completar, junto com o meu aniversário, 13 anos de militância política e fazer um esforço para que minha militância seja marcada pela transparência dos atos que produzo, fiz questão de prestar contas do mandato, já que esse, submeter-se à avaliação da opinião pública, é uma das formas de nós, parlamentares, sermos transparentes, conferirmos transparência à nossa atividade. Como muitos sabem, fui dirigente da União Nacional dos Estudantes, conselheira universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje, carrego comigo a experiência de praticamente sete anos de vida parlamentar, dois como vereadora da minha cidade, Porto Alegre, e quatro, quase cinco, aqui nessa casa. Hoje, presido, deputado Inocêncio, a Comissão de Direitos Humanos dessa casa, com bastante orgulho por tratar-se de comissão que trabalha com temas muito relevantes para o desenvolvimento do país, e também ocupo o cargo de vice-líder do governo da presidente Dilma no Congresso Nacional. Nesse período, procurei, de maneira incansável, trabalhar com coerência com relação ao projeto que defendo, um projeto que foi representado pelo presidente Lula, que é hoje representado pela presidenta Dilma, um projeto que visa desenvolver a nação brasileira, construindo simultaneamente justiça social. Um projeto que faz com que o Brasil se desenvolva, e nós do Rio Grande sabemos que quanto mais unidos estivermos nesse projeto, o Estado do Rio Grande do Sul e a nossa capital, Porto Alegre, mais benefícios traremos para a nossa população. Mas, construir uma atuação com coerência não significa apenas defender um governo, votar com o governo, significa, sobretudo, dar a sua contribuição para que esse projeto avance, deputado Luiz Noé. Nós construímos o desenvolvimento e sabemos que, para que esse desenvolvimento seja mais efetivo, nós, parlamentares, somos eleitos para darmos a nossa contribuição, a nossa pincelada, um pouco da nossa cara a esse grande projeto de desenvolvimento do Brasil. Se a vida me deu a oportunidade de estudar em duas universidades, na nossa Universidade Federal e na Pontifícia Universidade Católica do meu Estado, Rio Grande do Sul, eu busquei transformar essa oportunidade na luta incansável para que essa educação pública fosse direito de todos. Talvez essa seja a nossa diferença com algumas pessoas, o fato de transformarmos oportunidades que tivemos em sonhos de construção de oportunidade para todas e todos os brasileiros. Se eu defendia, naquele momento, a universidade pública com mais vagas, tive a oportunidade de construir como parlamentar o REUNI, o programa que dobrou as vagas nas universidades federais. Se na UNI, deputado Inocêncio, fui às ruas defender o PROUNI com o então ministro Tarso Genro, depois tive a oportunidade de atualizar como deputada o programa Universidade para Todos nessa casa e eleger, deputado Luiz Noé, deputado Ronaldo, Tarso Genro, governador do meu Estado, com o compromisso de desenvolver o Rio Grande sintonizado com o Brasil. Hoje, em cada um dos debates que faço, e os faço semanalmente em Porto Alegre, nas nossas escolas de ensino médio, sei exatamente a dimensão que ocupa o PROUNI, a reserva de vagas nas universidades federais, a perspectiva de expansão da URGS para o litoral e para Caxias, as novas escolas técnicas, como a da Resting em Porto Alegre, sei o papel da ampliação do ensino superior e técnico na vida de cada um desses jovens, que não evade do ensino médio porque sabe que terá mais chances com maiores qualificações. Lamento que nós ainda não aproveitemos em Porto Alegre toda a dimensão de ter um sistema de ensino superior como temos com as universidades que estudei, a nossa URGS e a nossa PUC. Poderíamos aproveitar muito mais porque desenvolvimento hoje, em 2011, é necessariamente produção de conhecimento, inovação tecnológica e qualificação de todos os nossos jovens. Nesses anos, 13 anos de vida política e 7 anos de mandato, o valor mais importante que norteou os meus mandatos e a minha atuação foi o da renovação política, aquilo que nós chamamos da construção de uma nova política. Uma política não feita exclusivamente pelos jovens. Seria um equívoco lamentável achar que renovar a política é característica ou função exclusiva da juventude. Renovar a política deve ser compromisso de cada brasileira e de cada brasileiro, porque a política feita de forma renovada deve ser, na minha concepção, a política transparente, aquela que busca soluções concretas para os problemas que a nossa população vive, aquela que não se conforma com problemas que persistem, apesar da mudança contínua de cada um dos nossos governos. E a isso dei prioridade nos anos em que tive mandato, a busca de soluções muitas vezes simples, mas que mudam significativamente a vida das pessoas. Talvez alguém pense, o ProUni é simples, foi um cálculo simples, transferir os recursos da isenção tributária em vagas. Quantas vidas nós mudamos com a simplicidade dessa política que estrutura uma nova educação e um novo país. Eu fui eleita vereadora com apenas 23 anos, deputado Inocenso. Fui eleita sabendo que, por ter carregado naquela eleição a maior votação da nossa capital, junto com o meu amigo ex-deputado Ibsen Pinheiro, que foi o mais votado entre todos, eu gerei uma grande expectativa de que essa política fosse renovada. Mas o momento em que tive meu mandato de vereadora foi muito conturbado na vida política nacional. Nós vivíamos uma grande crise no governo do presidente Lula. E lá em Porto Alegre, junto com outros vereadores do PSB e do PT, eu não vacilei, como militante do PCdoB, na construção de novas políticas para o então governo do presidente Lula. Eu tinha claro, como vários outros que estão aqui, que ou nós reconstruíamos aquele governo e avançávamos, ou retrocederíamos para os governos que fizeram com que o nosso país alargasse a sua miséria. Mas foi na Câmara de Vereadores que eu também aprendi como fazer oposição de uma maneira responsável. Lamento que nem sempre veja essa oposição de forma responsável. Eu tive ali uma escola, imagine, Vossa Excelência, que fui vereadora com Ipsen Pinheiro, com João Antônio Dibbi, ex-prefeito da nossa cidade, com 10 mandatos parlamentares, um professor ambulante na Câmara de Vereadores. Ali eu tive a oportunidade de votar com o prefeito Fogaça alguns temas que julgava relevante para a cidade, porque percebi que se o povo havia feito aquela escolha, Apesar de nós termos tido 16 anos de administrações populares, da Frente Popular, administrações que nortearam a esquerda na América Latina e no nosso país, administrações que criaram o orçamento participativo, que consolidaram o Fórum Social Mundial, administrações, deputado Luiz Noé, de homens como Olívio Dutra, Tarso Genro, Raul Ponte, João Verle, administrações que colocaram Porto Alegre num outro patamar, apesar de ter claro o que nós construímos enquanto Frente Popular, percebi que como vereadora de oposição me restavam apenas duas tarefas, a de fiscalizar e a de sempre votar aquilo que considerava o bem da população de Porto Alegre. Por isso votei, por exemplo, uma das maiores polêmicas da nossa cidade, a construção das parcerias público-privadas, que deram origem ao camelódromo municipal, os deputados gaúchos sabem a que me refiro, e que permitiram que nós dessemos o salto na revitalização do centro de nossa capital. Debate que fazemos mais uma vez em tempos de Copa do Mundo, porque sabemos que mais que reorganizar o CAIS, conquista do governo Tarso Genro, agora com a liberação do Antac, nós precisamos de uma orla devolvida para a população. O camelódromo foi uma etapa da revitalização do centro que eu tenho orgulho, como oposição, de ter participado. Por isso, lutei bastante, enquanto vereadora, para que o diálogo fosse marca do meu mandato e do meu partido. Ali fui líder da minha bancada e presidente da Comissão de Educação. E percebi, deputado Inocêncio, dois temas, a grandiosidade de dois temas que carrego até hoje na minha atuação nessa casa. O primeiro deles, a falta total de acesso das nossas mulheres à rede de educação infantil e às nossas creches. Poucos percebem que nos municípios reside a maior desigualdade que nós submetemos às nossas crianças. Nós, em Porto Alegre, para terem uma ideia, temos 70% das crianças fora das creches. E nós sabemos, pelo trabalho de muitos parlamentares, inclusive nesse Congresso Nacional, que é na primeira infância que são decididas ou que são estimuladas grande parte do potencial de cada uma das nossas crianças. Portanto, promovemos uma condição distinta de aprendizado quando não as incluímos nas creches. Também aprendi ali, veja a ironia, depois vim a presidir a Frente Parlamentar do Esporte aqui, na Câmara, mas presidi a Comissão de Educação e Esporte na Câmara de Vereadores e ali percebi a necessidade de nós estruturarmos políticas que tenham esporte como base da inclusão social, mas mais que isso, que façam dos espaços de lazer nas cidades, dos parques, das praças, espaços de saúde. Uma praça com a luz apagada é uma praça em que a droga é consumida e traficada. Uma praça com a luz acesa, com equipamento esportivo, deputado Popó. É uma praça em que a vida se reproduz, em que as famílias se reúnem, em que os jovens são alegres e saudáveis, em que a terceira idade tem menos problemas cardiovasculares porque se exercita. Então, a Câmara de Vereadores foi uma grande escola que tive. E essa foi a Câmara que me atirou para dentro do Congresso Nacional. Eu saí dos meus 9.500 votos de vereadora para mais de 270 mil votos de deputada federal no meu primeiro mandato. Imaginem chegar com 25 anos nesse Congresso. O desafio que significou para alguém que estava começando a sua experiência parlamentar na Câmara de Vereadores. Eu contei com o apoio de muitos colegas, de muitos que compartilharam aquilo que aprenderam ao longo das suas trajetórias nessa casa, nos seus estados. Aprendi a ver o Brasil de outra forma. O Brasil brasileiro. O Brasil composto pela diversidade de cada uma das unidades da federação. Vejo quatro colegas de primeiro mandato do Rio Grande e sei que entendem exatamente ao que me refiro. Mudar a visão do que é a política nacional, do que o Congresso pode produzir, de qual o papel do Rio Grande nesse Congresso. E eu enfrentei todos os limites que estavam ao meu alcance enquanto deputada federal. Essa casa é uma casa limitada. O parlamento é limitado. Nós, às vezes, temos vontade de fazer aquilo que está e que é responsabilidade do Poder Executivo. Abraçar o mundo e solucionar todos os problemas. Infelizmente, o parlamento é limitado e não nos cabe tudo isso. Mas tive a oportunidade, que poucos... Já lhe concedo a parte, deputado Assis. Só quero terminar a minha fala e concederei a todos os senhores que quiserem a parte. Mas vejo que tive oportunidades que poucos parlamentares têm. Relatei e criei, produzi um substitutivo da Lei dos Estágios. Tema fundamental para o desenvolvimento nacional, porque qualifica a nossa juventude. Apresentei matérias de várias ordens, não apenas relacionadas à juventude, como alguns pensam, mas relacionadas à transparência, à liberdade de expressão no nosso país, ao esporte, que vejo hoje como elemento de desenvolvimento nacional. Ideias que, na minha avaliação, eu repito, podem ser simples, mas vão direto ao ponto. Isso, para mim, é fazer o que chamo de nova política. Uma política com mais resultados, com mais devolução de coisas concretas para o nosso povo, que tanto necessita. Aqui, também, aprendi a reforçar essa postura de transparência num outro momento muito discutido atualmente e, infelizmente, pouco compreendido por parte da sociedade, que são os momentos de destinação das nossas emendas parlamentares. Às vezes, a população escuta isso no jornal e não entende que essas emendas são a forma que nós temos de fazer valer, no orçamento da União, essa união tão grande em que a vida das pessoas, às vezes, é tão pequena, perto da imensidão do país. É aqui que nós conseguimos incluir a escola de educação infantil da Vila Tronco, como eu incluí, a obra na Santa Casa de Porto Alegre, o que é a Santa Casa de Porto Alegre, para quem está aqui. Para nós, do Rio Grande do Sul, é o hospital que atende ao maior número de municípios. Há o Hospital Parque Belém, deputado Luiz Noé. Temos um grande amigo em comum, o médico Fossari, que administra aquele hospital, que trata dos nossos dependentes químicos. Enfim, pude, de maneira republicana, tentar ajudar a minha cidade, mesmo que as eleições de 2008 tivessem me colocado na oposição, como me colocaram, porque perdi as eleições do prefeito Fogaça, hoje a cidade é administrada pelo prefeito Fortunati. Fazer a nova política significa também buscar conhecimento, porque esse Congresso nos permite buscar conhecimento. E eu, pelas limitações que tinha, e que julgo que ainda tenho, como todos nós temos, fui, por exemplo, a Pequim, a convite do governo da China para ver os benefícios das Olimpíadas para aquele país, um pouco antes da realização dos Jogos. Mas há tempo de ver que nós temos que fazer muito nas nossas cidades para que o legado da Copa não seja apenas o legado das obras de infraestrutura, mas seja o legado da melhoria da vida da população. Não nos bastam avenidas e asfalto se o asfalto não muda a vida da Dona Maria e do seu José. Se a Dona Maria não entende que o asfalto faz com que ela não saia mais com um saco plástico amarrado na perna por causa do excesso de chuva. Tornar a vida das pessoas mais digna, erradicar a exploração sexual de menores, essas são as janelas que a Copa do Mundo nos abre, as janelas que podem melhorar a vida das pessoas. E essas obras são obras que devem trazer benefícios para todos, porque os municípios são parte organizadora da Copa, mas os recursos são aqueles que nós debatemos e construímos nesse Congresso com o trabalho e com as responsabilidades destinadas a nós pelo nosso povo. Além disso, queria dizer que coordenei a bancada do meu Estado e eu não sei se todos têm claro o que representa para uma mulher coordenar a bancada do Estado do Rio Grande do Sul. A bancada, eu poderia citar para vocês, do presidente da Casa, deputado Marco Maia, da ministra Maria do Rosário, do secretário Beto Albuquerque, digo alguns nomes, da bancada de Ibsen Pinheiro, fazia parte da minha bancada ainda naquela ocasião, de Luciana Gengo, uma grande militante da esquerda do Rio Grande do Sul, a bancada de Sérgio Zambiase, saudoso senador do nosso Estado, de Pedro Simão, de Paulo Paim. E tive a honra de ser reconduzida a esse espaço por vocês, que são meus novos colegas da bancada. Articular os pleitos do Rio Grande fez com que eu tivesse ainda uma outra dimensão sobre os desafios do nosso Estado e a busca que esse Estado deve fazer para estar integrado ao projeto de desenvolvimento da nação. E assim, antes de conceder os zapatos a cada um dos senhores e a senhora, deputada, fui reeleita a deputada federal. Talvez poucas pessoas imaginem, eu fui muito perguntada naquela ocasião sobre isso, eu tinha feito 270 mil votos e passei para quase 500 mil votos, quase 490 mil votos. E alguns diziam se isso ainda despertava alguma emoção, porque bati um único recorde, o meu próprio. E talvez as pessoas não entendam que aqueles votos foram votos de todos os preconceitos que eu enfrentei sendo respondidos. De cada um dos desafios, de cada dia que eu andava nesses corredores perdida, ninguém admite que se perde, mas todos nos perdemos no primeiro ano de mandato nos corredores da Câmara. Aqueles votos foram votos que fizerem eu acreditar, deputado Assis, que vale a pena ter lado, que valeu a pena defender Lula, que valeu a pena eleger Dilma, que valeu a pena eleger Tarso, que valeu a pena ser candidata a prefeita derrotada em 2008, mas apresentar o que eu acreditava, e continuo acreditando, para a minha cidade e para o meu Estado, que vale a pena fazer uma política diferente, renovadora, moderna, e que inclui a todos e a todas. É por isso que eu decidi, e concedo a parte aos senhores e as senhoras, comemorar o meu aniversário de 30 anos, fazendo uma avaliação dos meus mandatos. Porque aniversário é um espaço privado, mas quando nós nos tornamos homens e mulheres, com a vida pública, nós devemos grande parte do que somos, ao que a população permitiu que nós fôssemos. E se hoje eu chego aos 30 anos, com dois mandatos de deputada federal e um de vereadora, é porque o povo do meu Estado acreditou, que antes dos 30, eu já poderia dar a minha contribuição. Por favor, deputado Assis Melo, deputado Aperpétuo, deputado Luiz Noé, vou seguir a ordem daqui, e depois eu passo aos senhores, se desculpem. Deputada Manuela, primeiro, vou complementar aqui em público, pelo seu aniversário, e dizer, Manuela, que a admiração, que depois você, não é apenas por ser camarada do mesmo partido, mas por ter realmente essa grande liderança política.